Muito bem, a gente vai continuar então a análise da nossa aplicação serviço, e agora a gente vai analisar a nossa primeira entidade persistente. Antes de entrar na entidade persistente, vou mostrar a base de dados, que é a que a gente utiliza aqui nesse projeto. Então, nós estamos utilizando para desenvolvimento desse módulo, gestão de contratos, o DER, o diagrama unificado 1.20. Então, aqui está ele. Esse é o diagrama que nós estamos utilizando no momento. Dentro desse diagrama, a gente tem todas as tabelas do projeto ERP. No entanto, apenas algumas delas são as utilizadas aqui no módulo gestão de contratos. Quais são essas tabelas? São aquelas que eu mostrei quando eu falei do DER lá no início. De qualquer forma, a gente quando for analisar a aplicação, nós vamos saber quais são essas tabelas. Bom, no momento, a gente vai analisar a tabela contrato, tipo de serviço e a respectiva entidade persistente, bem como os serviços que são implementados para essa tabela. Ok? Então, nós vamos iniciar aqui analisando o mapeamento da entidade persistente para, ou melhor, utilizando a Nevernate. Então, aqui está o objeto, a classe, melhor dizendo, o DTO, contrato, tipo de serviço. E observe, então, que ele tem exatamente os mesmos campos que nós temos aqui na tabela. ID, ID, empresa, nome e descrição. Nós temos também, ou melhor, para fazer esta relação entre a tabela no banco de dados e a classe, a gente utiliza o Nevernate por meio de um arquivo HBM de mapeamento, um arquivo XML. Então, nesse arquivo XML, a gente vai definir um mapeamento de hibernate. Nós vamos definir uma classe, onde a gente vai mapear o DTO para a tabela. Nós vamos, então, definir qual que é o ID. Aqui, a gente tem, então, uma classe do tipo, uma propriedade, melhor dizendo, uma anotação do tipo ManyToOne. Nós temos isso aqui porque dentro aqui da minha entidade persistente, eu estou utilizando uma classe e não um atributo simples, e não um atributo de valor aqui. Estou utilizando uma classe. E aí, então, para fazer o mapeamento, eu adiciono este mapeamento ManyToOne, ok? Vinculado à coluna ID, empresa, que é a coluna da chave estrangeira, né? Na sequência, eu tenho outras duas propriedades, que são nome e descrição. Então, dessa forma aqui, eu fiz, ou melhor, o mapeamento foi realizado, né? Muito bem. Mas, evidentemente, que se eu estou mapeando aqui uma empresa, inclusive, registrando aqui no meu arquivo de mapeamento do Ivernate, significa que essa empresa também tem que estar mapeada, né? E, de fato, ela está. Se nós observarmos aqui, a nossa classe empresa DTO, com os seus campos, que eu não vou entrar em detalhe agora, aliás, que eu não vou entrar em detalhe, porque eu não faço parte aqui do escopo do projeto, só estou mostrando que já está aqui mapeado, e o seu respectivo arquivo de mapeamento, tá ok? Então, dessa forma aqui, é que o Nvernate vai conseguir reconhecer isso aqui como uma entidade persistente também, e aí fazer a devida associação com a base de dados. Tá certo? Muito bem. Então, a gente viu a nossa primeira entidade persistente, que é o tipo de serviço, né? Para o tipo de serviço, a gente tem algumas operações que nós realizamos na base de dados. Essas operações são definidas aqui na nossa interface de serviço. Assim como a gente definiu operações para o nosso DAO por meio da interface do DAO, para o serviço, a gente vai definir na nossa interface de serviço. Muito bem. O que é essa interface de serviço? Essa interface de serviço define as operações e o contrato de serviço que será exposto por este projeto, por essa aplicação, para que os possíveis clientes possam chamar e utilizar. Tá ok? Muito bem. E de que forma que essa exposição do serviço é realizada? Bom, se você lembra, quando eu falei lá no início sobre o WCF, nas apresentações ainda, bem no comecinho, eu falei sobre algumas características sobre os quais o framework de comunicação, o WCF, é construído. Então, as características eram contrato de serviço, contrato de dados e os endpoints. Muito bem. Então, aqui, nesse momento, a gente vai analisar algumas dessas características, começando por um, pela anotação, pelo atributo contrato de serviço. Se você observar, eu fiz a anotação aqui nesta interface, ou seja, toda a classe que implementar essa interface aqui, ela será reconhecida pelo WCF como um contrato de serviço. Tá? Todo o contrato de serviço, ou melhor, espera-se que dos contratos de serviço, nós tenhamos contratos de operações. Tá ok? Iniciando aqui pelo tipo de serviço, a gente tem, então, as anotações Operation Contract, que define justamente as operações os contratos de operações que esse serviço, o melhor, que a classe que implementar essa interface, terá que implementar, né? E que serão serviços, que serão serviços que serão expostos. todos os contratos. Então, nós temos aqui quatro operações básicas, que serão as quatro operações que praticamente todas as outras regiões implementam. Então, nós temos aqui iniciando operação de exclusão de contrato, passando o tipo de contrato, nós temos aqui as operações de persistência, persistência, ou melhor, a operação de persistência, que realiza simultaneamente persistência e atualização, e nós temos duas operações de consulta, que é a consulta simples e a consulta por página, ok? Nós vamos ver a implementação de cada uma dessas operações lá no nosso contrato, lá na nossa classe que implementa essa interface aqui. Antes, porém, a gente ainda vai continuar vendo o tipo de serviço, porque nós temos mais um elemento que eu falei lá no início e que é importante que são os contratos de dados. Aqui a gente viu o contrato de serviço, mas não vimos contratos de dados. O que são contratos de dados? Os contratos de dados são neste projeto são as nossas classes que realizam a persistência com o banco de dados. Assim como contratos de serviço para o contrato de dados, a gente também tem atributos que especificam quem são esses contratos de dados e quais são os seus membros de dados. Se você observar nessa classe aqui e nas demais desse projeto, eu não tenho anotado, não tenho esses atributos adicionados. Então, não estão definidos quais são os contratos, que essa classe é um contrato de dados e muito menos que essa classe possui membros de dados. mas isso aí não seria necessário para que o WCF fosse corretamente configurado. Isso daí é opcional na verdade e caso a gente não especifique o DTO como um contrato de dados com um membro de dados, o framework o WCF vai entender que todo o DTO com todas as suas propriedades é um contrato de dados com todos os membros, todas as propriedades sendo membros de dados. Está ok? Muito bem. É por isso então que a gente não vê, não encontra essas anotações aqui nesse DTO. Muito bem. E o que acontece então quando um serviço implementa uma classe implementa essa interface? Quando uma classe implementa essa interface na verdade ela vai então ser exposta como um serviço e aqui eu vou executar a aplicação para me mostrar justamente para que eu possa mostrar justamente essa exposição dos serviços. Então se você observar aqui nós temos uma série de serviços que são todos os outros serviços que foram definidos na interface mas o que eu quero mostrar é que nós temos aqui um método aqui por exemplo de seleção de tipo de contrato que retorna apenas um elemento e aqui está o nosso objeto tipo de contrato com suas propriedades observe da mesma forma que a gente tem na base de dados e nós temos aqui o objeto empresa que é o outro objeto que foi mapeado muito bem vamos dar uma olhada na implementação dos métodos então do contrato tipo de serviço eu vou abrir aqui a região e nós temos aqui então exclusão do contrato tipo de serviço o primeiro método que a gente vai ver recebe como parâmetro o contrato que será excluído está ok aqui está e então eu abro um bloco tri-catch para verificar o acesso a base de dados então declaro um resultado do tipo menos um chamo ou melhor abro um bloco using instancio uma nova sessão com nembernate e aí para isso então eu uso minha classe nembernate helper abro uma session factory e abro uma sessão na sequência então eu vou instanciar meu DAO genérico lembrando que eu vou trabalhar sobre o meu DTO tipo de serviço instancio esse DAO e aí passo a sessão como parâmetro para este DAO então essa é a sessão que ele vai utilizar para realizar todas as consultas com o banco de dados na sequência na sequência chamo meu DAO genérico método exclusão delete e aí passo o objeto que veio como parâmetro chamo session.flush e se deu tudo certo retorno resultado zero se deu errado jogo uma nova joga uma falha colocando as mensagens que vieram da exceção esse é o nosso primeiro método método de exclusão segundo método que nós vamos ver é o método de persistência onde eu faço a persistência e também o update esse método ele recebe como parâmetro também um tipo de serviço um contrato tipo de serviço mesmo estrutura estrutura abro um block trycat abro na sequência um block using construo a minha sessão abro a minha sessão com um banco de dados instancio o meu DAO genérico e aí então chamo o método a operação save or update sobre o objeto que veio como parâmetro na consulta na sequência eu chamo session.flush para que ele descarregue as operações do banco de dados próximo método método de seleção receba um elemento como filtro tipo de serviço retorna uma listagem também abro um bloco trycat declaro a listagem que vai retornar como resultado da consulta abro um bloco using e aí então vou abrir a minha sessão com o banco de dados vou instanciar meu DAO genérico como eu fiz tenho feito sempre e aí então executo a consulta tá ok a seleção para finalizar essa parte de tipo de serviço nós então vemos a seleção por página cuja estrutura é bem parecida com a seleção que nós vimos anteriormente porém eu vou receber mais dois parâmetros o primeiro e a quantidade de resultados que vão retornar na consulta de resto é muito parecido abro um bloco trycat declaro a listagem de resultado abro um bloco using dentro desse bloco abro uma nova conexão com o banco de dados é instancio meu nabernetdown na passando a sessão que foi aberta é executo sobre utilizando meu nabernetdown uma consulta por página tendo primeiro a quantidade de resultados e o tipo de serviço o elemento que será utilizado para filtrar essa consulta o código dessa consulta a gente já viu quando a gente falou da das classes que compõem a camada de persistência muito bem em relação em relação ao tipo de serviço ao DTO tipo de serviço era isso a operação eu já mostrei quando eu executei esse serviço em modo de teste aqui dentro do próprio Visual Studio na sequência a gente vai continuar vendo outras entidades persistentes e na verdade a gente vai ver a classe entidade persistente tipo contrato na sequência a gente continua tentativa a gente a gente vai a gente vai tem que